Toda vez que a chuva é forte, demaisamente forte, nessa fase que vem aí da chuva, o rio alaga, passa sobre a ponte, daqui pra baixo fica tudo alagado. E nunca vem a dragagem assim, desse padrão aí não. É a primeira vez que estão dragando o rio direito. O lixo passa aqui sempre, o caminhão do lixo passa, mas infelizmente eu tenho que concordar que a gente ainda tem um mau hábito de jogar lixo. Então isso não adianta. Se você quer um lugar limpo, você também tem que preservar. Meus filhos, eles sabem que aqui não pode ser jogado lixo, então a gente faz o máximo possível pra evitar. E que nós moradores também cuidaremos desse rio, pra não acontecer mais o que acontecia. Prefeitura de Nova Iguaçu. Faz pela cidade. Faz por você.